O que foi? O que foi sua noiva? Camila. Você ficou me reconhecendo? Eu sou a noiva. Sim, eu sou a noiva. Eu sou a espéia do meu noivo. Ah, eu sei, minhas mãos são tão brancas. Meu cabelo é um pouco espenteado. A minha casa é um pouco borrada. Eu tentei disfarçado, mas eu não consegui. Eu vou tentar. Vou tentar. Bem, eu vou contar para vocês um pouco da minha história. Eu conheci o meu noivo há muito tempo atrás. Foi como um conto de fadas. Eu era prisioneira, eu estava condenada à morte. Mas ele me salvou. Sim, só de lembrar como ele foi humilhado, Como ele foi mal tratado, Como ele foi torturado daquela forma tão horrível. Eu pensei que ele não ia resistir. Todos pensaram. Afinal, quem resistiria a tamanhos sofrimentos? Ah, mas ele era especial. Ele venceu a morte. Agora estava tudo resolvido. Nós íamos ser felizes para sempre. Mas antes, ele precisou voltar ao que eu venho. Mas prometeu que voltaria para me buscar. Mas antes dizia, deixou comigo o Consorador. Sim, ele deixou o Espírito Santo para me orientar. Para me fortalecer nos momentos difíceis. Para me lembrar de suas promessas de que ele voltaria para me buscar. O começo foi assim. Mas os dias foram passando. A saudade aumentava pelo meu noivo. E eu deixei o amor que tanto era aqui. Vindo dentro do meu coração se esfriar. Ah, as dúvidas começaram a surgir. As pessoas começaram a zumbar de mim. Seu noivo te esqueceu. Ele não vai voltar. Quando eu mais escutava isso, mais eu ficava com medo. Mas as dúvidas aumentavam. Ai, que saudade do meu noivo. Ai, se o Espírito Santo se afastou de mim. Ou será que fui eu que me afastou do Espírito Santo? Tanto faz. Só sei que eu estou sozinha. Eu estou sozinha. Ai, agora? E agora que medo? Meu noivo, cadê você? Cadê você? Você não vai nem buscar? Foda. Foda. Ai. Ai, seu Espírito Santo para me orientar. Eu comecei a fazer as coisas do meu jeito. Eu deixei me seduzir. Eu deixei ser enganada. Eu traí minha noiva. Eu não podia ir fiel. Ai. Nada que eu fazia me trazia alegria. Nada que eu trazia. Fazia a voz ficar aqui de mim. Meu noivo, cadê você? Cadê você? Eu sou sozinha. Só sei que foi isso que sobrou da noiva. Isso é o que eu sou. Eu não consigo ficar sozinha. A minha voz. Foda também. Você esqueceu de mim. Você esqueceu de mim. Falta, meu noivo. Ai, que saudade. Ai, porque o Senhor não vai voltar. Espera. Estão ouvindo? Estão ouvindo? É o meu noivo? Ele está voltando. Ele vai me buscar. Ai, mas tem que me ver assim. Ai, tem que ver assim. Ele não vai me reconhecer. Ele não vai me reconhecer. Mas eu pudesse encontrar no centro. Mas eu pudesse encontrar no centro. Ele não tem cura. Fiat. Ele não vai me precisar. Ele é o meu noivo. Ele não vai me pregar. Ele é o meu noivo. Ele tem, assim, você me perdoa. Amor, amor. Amor, amor. Não me perdoe, não me perdoe, não me perdoe Eu me arrependo, eu me arrependo Volta, volta, meu doido Alvo a sangue Alvo mágico a pele Se neste cerne lavado Mais alto que a neve ser Alvo mágico a neve Alvo mágico a neve Se neste sangue lavado Mais alto que a neve ser Ei, você, você conseguiu se ver nesta história? Você sabe quem você é? Você é a noiva de Cristo Você que está preparado para poder lhe voltar? Será que você vai ser reconhecido por Ele? Igreja, se prepara Se não tenha fiel, se não tenha cura Porque o noivo está à porta Ele vai voltar Se aproxime do Espírito Santo Não deixe que as coisas deste mundo Te corrompa Te engane Volte-se Se arrependa Ainda tem Ainda tem que se arrepender Porque naquele grande dia Alguns virão Senhor, Senhor Então eu me fiz milagres e maravilhas E Ele nos tirará Abatai-vos de mim Que eu não vos conheço Maldito Que a gente possamos ser reconhecidos pelo Pai Que possamos nos encontrar puros Santos e fiéis a Ele Deus abençoe a Ele Que cada um de vocês Amém